E aí, tem informação nova, Camargo? Na verdade, havia uma divergência, havia divergências de informações, né? De que o Marcos Leonardo tinha sido impedido de se apresentar à seleção, o Santos não queria liberá-lo. E a outra é de que a lista da CBF não constava à ausência do Marcos Leonardo. E, portanto, a necessidade de se apurar aí um pouquinho mais para entender qual foi a decisão tomada. Marcos Leonardo não foi realmente liberado. O Marcos Leonardo deu uma declaração lá em Santa Cruz de la Serra de que ele queria se apresentar à seleção brasileira sub-20. Ele pediu para que o staff dele montasse aí, criasse uma alternativa para que ele pudesse ficar à disposição da seleção, nos amistosos. A ideia era ele, dentro desse trabalho aí que o staff planejou e ofereceu ao Santos, ele jogava em Ribeirão Preto, no jogo de ida pela Copa do Brasil, agora da terceira fase. Aí ele ficaria de fora dos jogos contra Aldax Italiano, Grêmio e Atlético Mineiro, e voltaria contra o Botafogo no jogo de volta da Copa do Brasil. Aí ele perderia um dos amistosos, o último amistoso, acho, contra o Iraque, né? Pelo sub-20. Mas o Santos não abriu mão, o Santos não liberou. Então, o Marcos Leonardo, que poderia, como o Santos está tomando essa ação, essa atitude, o Santos pode evitar a liberação, não liberá-lo, porque não é uma data FIFA. São só amistosos. Então, o Santos exerce esse seu direito, uma vez que outros clubes também, chamados grandes aqui do Brasil, também não quiseram liberar os seus atletas. Então, o Marcos Leonardo continua no clube, vai ficar à disposição não só para o jogo do Botafogo, mas para a estreia do Campeonato Brasileiro também. E aí, depois desses amistosos, nós temos a convocação para o Mundial. O Mundial, sim, é data FIFA. O Santos vai ser obrigado. Só que o Marcos Leonardo tem um receio, né, Léo? Que é justamente, talvez, perder aí algum espaço, uma vez que ele já não foi para o Sul-Americano, já não participou dessa data agora de amistosos, ele fica com receio de perder vaga aí para o Mundial. Que, para ele, é uma baita vitrine. E para o Santos, de alguma forma, também é uma vitrine para colocar o seu jogador lá, né, para disputar o Mundial. Para ele e para o Santos, né, Vladimir? Porque o Santos não liberou para o Sul-Americano porque queria classificar no Paulista. Não classificou no Paulista. Desvalorizou tanto o Ângelo como o Marcos Leonardo. E ainda pode perder os jogadores no Mundial, né? E aí, a concorrência é grande, né? Giovani, do Palmeiras. Vê a lista aí. Vitor Roque, do Atlético. O Pedrinho, do Corinthians. E o Hendrik, do Palmeiras. Esses saíram também. Sim. E aqui na lista da CBF, o Marcos Leonardo continua. Então, essa era a divergência que a gente tentou. Por isso que a gente estava apurando, Vladimir. E por isso que a gente conseguiu agora... Houve a tentativa por parte do staff do Marcos Leonardo. Se tentou, por parte do jogador, aí convencer o Santos. Mas não teve convencimento. O jogador segue aí. Provavelmente, esse nome do Marcos Leonardo, que ainda consta na lista, porque tentou-se até a última hora ali a mudança. Olha quanta gente aí. O Ramon perdeu. O Mikael, o goleiro do Atlético Paranaense, entrou o Cauê do Corinthians, aquele grandalhão. Os zagueiros saíram da lista. Robert Renan. Olha o Kaique aí. O ex-Corinthians do Zenit e o Kaique, ex-Santos do Almeria. Entraram o Juan Santos do Cruzeiro e o Gené do Curitiba. A lateral direita saiu o Vinícius Tobias do Real Madrid. Entrou o André Dominic do Bahia. Vinícius Tobias do Real Madrid. Entrou o Dominic do Bahia. A lateral esquerda, o Kaique Bruno do Cruzeiro sai. Entra o Riquelme do Cuiabá. Cuiabá, acho que é a primeira vez que tem um jogador convocado. Sim. Saiu também Marlon Gomes, Alexander, Luiz Guilherme. Não sei por que o Palmeiras não vai liberar o Luiz Guilherme, né? Nem joga. Hendrik. Andrei. E Andrei. Não, não. Andrei, Luiz Guilherme e Andrei. Não, o Hendrik também sai, né? Mas aí é nos atacantes, né? Ah, sim. Ah, é verdade, né? O que ele está fazendo ali? Tem razão. Entraram o Cauê Peçanha, o Matheus Martins do Watford. Ian Lucas do Cruzeiro, o Bruninho do Red Bull Bragantino e o Pedro Lima, que jogou ontem, inclusive. O Bruninho também jogou hoje pelo Bragantino. Agora. E saíram os atacantes, Giovanni Vitor Roque e Pedrinho do Corinthians. Eu estou muito coração peludo. Eu acho que a CBF é uma, assim, eu sempre achei que era uma várzea, né? Mas continua uma várzea. Porque, poxa, que custa a Confederação Brasileira de Futebol consultar os clubes sobre a liberação? Porque eu acho que é ridículo isso. É bizarro. O técnico se dá o trabalho de fazer a lista, de planejar o trabalho, porque ele entende que esses são os melhores jogadores para ele fazer amistoso, para depois os clubes pegarem e falarem, não, nós não vamos liberar.